Lições da Bíblia com o Pastor Estina Olá, aqui é o Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de julho a setembro estamos estudando o tema Provados pelo Fogo. O assunto da semana, os crisóis da vida. E o tópico para hoje, surpresas. Pedro, o discípulo de Jesus, escreveu, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa estranha vos estivesse acontecendo. Está em 1 Pedro, capítulo 4, verso 12. Eu poderia dizer que Pedro se tornou um especialista nesse assunto. Durante sua jornada foram muitas e muitas provas. Pedro lutou literalmente contra as ondas espumantes do lago durante as noites frias que passou pescando para sustentar sua família. Lutou contra as ondas do arrependimento amargo quando traiu seu Senhor. Lutou contra as ondas de incerteza na prisão depois de pregar o Evangelho. Lutou contra as ondas de frustração ao trabalhar para estabelecer a igreja cristã primitiva. Pedro se tornou um estudante na escola do sofrimento, Avaliando suas provações da causa para o efeito e capacitando-se assim a crescer a partir de suas experiências. Os crisóis podem ter sua origem em Satanás, em nós mesmos e em Deus. Muitas vezes nós partimos de um pressuposto muito simplista. Achamos que os crisóis estão dentro de duas caixas apenas. Porque Deus é bom e Satanás é mau. Somos assim tentados a colocar tudo o que é bom, segundo o nosso ponto de vista, é claro, na caixa de Deus e tudo o que é ruim, segundo o nosso ponto de vista, colocamos na caixa de Satanás. Só que a vida não é tão simples assim. Não podemos usar nossos sentimentos ou percepções para decidir o que está numa caixa e o que está na outra caixa. Caminhar com Deus pode ser desafiador, difícil e seguir Satanás pode parecer vantajoso. Olha, por exemplo, a vida de Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A vida de Jó, embora apresente um final feliz, foi uma vida de provações, perdas e sofrimentos. Lembre-se de uma coisa. Os seguidores de Cristo pouco ou nada sabem sobre as tramas que Satanás e suas hostes estão formando contra eles. Aquele, porém, que se assenta nos céus, encaminhará todos esses estratagemas para o cumprimento de seus profundos desígnios. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. João 5, 39 Eu sou o Pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus.